O embaixador Hugo de Sela, nós agradecemos muito por essa conversa hoje, para que o senhor nos fale, enfim, desse país tão importante, que tem tanta cultura, que é o Peru. O embaixador está aqui no Brasil há relativamente pouco tempo, mas fala muito bem o português, como telespectador, para poder observar. E, ademais disso, uma experiência economista de formação, trabalhou na OEA, em Washington, e também foi embaixador em Buenos Aires, representando o Peru. Embaixador, os nossos projetos. Na América Latina, às vezes, nós falamos muito, temos muitas intenções, mas na hora da prática, nem sempre é o que a gente idealiza. Como estão as relações entre Peru e Brasil, embaixador? Meu caro professor, o primeiro que quero falar é uma palavra de agradecimento por esta oportunidade. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. Em segundo lugar, eu devo dizer que estou muito contente. Esta é uma das melhores etapas da relação bilateral entre o Brasil e o Peru. Temos um amplo espectro de relações no âmbito político. As coisas vão muito bem. Tem uma relação pessoal entre os presidentes, que eu tive a oportunidade de comprovar. É excelente, é ótima. E temos também, no âmbito econômico, fundamentalmente, uma relação muito produtiva, muito dinâmica. Tivemos uma reunião em São Paulo, mais de 300 empresários peruanos estiveram presente. O que o senhor acha, o que vai resultar desse reforço, essa reunião inusitada? 300 empresários peruanos aí, enfim, para finalmente a nossa vocação amazônica, a nossa vocação de integração. Bom, deixa eu contar um pouquinho. A reunião de São Paulo foi muito importante e a missão econômico-comercial mais grande do Peru na história das relações com o Brasil. Tivemos uma delegação encabeçada pelo mesmo presidente do Peru, mais cinco ministros de Estado e, como você disse, mais de 300 empresários. Tivemos reuniões onde falamos de inversões do Peru, falamos do comércio do Peru e falamos do turismo também. No plano de investimento, estamos falando de muitos projetos interessantes. Um deles, só para mencionar um, é um projeto onde estamos trabalhando com a Eletrobras para construir aproximadamente cinco hidroelétricas em Peru. Isso é uma geração de pelo menos 20 mil quilowatios. Perto da fronteira brasileira ou não? Algum perto da fronteira brasileira e outros não tanto. Mas a ideia é não só abastecer de eletricidade o Peru, sino ter no futuro cercano a oportunidade de abastecer de eletricidade o Brasil também, mediante a interconexão elétrica das redes elétricas dos outros países. Isso é um projeto muito importante. O Peru despontando com uma potência energética. E é bom também lembrar que as reservas, salvo engano meu, de camiséia, não? Também as reservas gasíferas peruanas. Foi isso também um dos assuntos dessa reunião, embaixador? Ah, definitivamente. A interconexão energética é hoje um dos principais temas de conversação entre o Brasil e o Peru. Nós não temos só as reservas de gás de camiséia, mas perto de camiséia tem outro campo, onde tem possibilidade de explotar uma quantidade pelo menos igual de gás que a que temos agora. E isso é de interesse específico do Brasil. Então, também temos conversas sobre isso. Além disso, as conversas foram também, entre os presidentes, pelo lado da interconexão física entre os dois países. Interconexão física. Você sabe que estamos já numa etapa quase final de terminar a primeira das rodovias que interconecta o Atlântico com o Pacífico. A famosa rodovia interoceânica. Interoceânica tão esperada que, evidentemente, vai, no caso, colocar finalmente a soja brasileira para os países do Pacífico com um preço muito mais competitivo. Essa rodovia em que pé que ele está, embaixador? Bom, essa rodovia está para ser finalizada, a rodovia que vai ao sul do Brasil e à zona de Acre, de Rondônia. Essa rodovia está para ser finalizada em junho, mais ou menos junho, julho do próximo ano. Então, é uma coisa muito próxima, muito próxima. Uma das tarefas que temos é integrar essa zona do Brasil com o Peru. Para isso, já estamos planejando, e isso é uma premissa para você, meu caro amigo, uma viagem também de carácter econômico comercial, também encabeçada pelo presidente do Peru para a zona de Acre, de Rondônia, para algum momento do primeiro semestre do próximo ano. Perfeito. Agora, essa rodovia, a parte andina, que exige uma arquitetura, uma engenharia muito mais complicada, porque são montanhas muito altas, nessa parte andina a estrada já está pronta? Onde que ela está faltando complementar, embaixador? Bom, já estamos muito perto, estamos a 80 quilômetros da fronteira da zona de Assis, Brasil. Estamos só a 80 quilômetros. Então, já estamos nas finais. Você sabe que temos várias empreiteiras brasileiras que estão trabalhando no Peru, e elas já têm um conhecimento muito adequado da geografia peruana. Então, se bem é um desafio grande, também as empreiteiras são muito grandes, e estou certo que vão resolver. Bom, o embaixador falou da geografia peruana, dessa integração, dessa rodovia, enfim, que pacífico-atlântico. Mas, Peru tem muito mais do que isso. Peru é, de certa maneira, a matriz, eu diria, a matriz cultural das Américas, dada a riqueza da população indígena, ao acervo arqueológico que impressiona o mundo. Então, embaixador, como representante desse país, que eu diria que é a nascente da água, da cultura no nosso continente, o senhor pode falar um pouquinho dessas possibilidades do turismo e da cultura peruana indígena para a gente? Mais uma vez, é um prazer falar com um intelectual tão brilhante como você, professor. Efectivamente, uma das mostras que os brasileiros podem olhar hoje, até novembro, em São Paulo, é uma amostra de tecidos paracas. Tecidos. A cultura paracas foi uma... Desarrollada um pouco antes dos incas. Estamos falando de mais ou menos dois mil anos. Olha quanta história! Dois mil anos! Um pouquinho antes! É verdade. Bom, esta cultura tinha como uma de suas características fazer tecidos com tintes naturais, não? E são tecidos muito grandes, de dois metros por três, desse tamanho mais ou menos, que estão agora expostos em São Paulo, para quem quiser olhar. Além disso, o Peru é um país que tem muita riqueza cultural. Nós temos, por exemplo, na música, música variada, da costa, da montanha, da selva, que pode encantar os ouvidos de todos os brasileiros. Também temos música alegre. Não só vocês têm música alegre, nós também. E além disso, como outra expressão cultural muito importante nestes últimos tempos, é a gastronomia do Peru. A gastronomia. A gastronomia do Peru, eu diria, e não só porque sou peruano, estou repetindo coisas que dizem muita gente, hoje pode competir com qualquer gastronomia do mundo. É uma das grandes gastronomias do mundo. Eu invito a vocês a visitar o Peru, a testar a gastronomia. Pois é, então é uma gastronomia que utiliza muito do milho, que é um produto nativo aqui das Américas, e a batata, que infelizmente nós chamamos de batata inglesa, mas na verdade é a batata peruana, ou batata boliviana. Qual é essa diversidade, então, da culinária que o senhor está falando, peruano, embaixador? Bom, deixa eu só falar uma pequena coisa da batata, porque eu acho que é um dato interessante. No Peru temos o Centro Internacional da Batata, que é um organismo das Nações Unidas. Eles já descobriram que temos mais de 2 mil variedades de batatas. 2 mil variedades de batatas nesse Centro Internacional da Batata. Está em Lima? Está em Lima, efetivamente. Olha aí, um prato fantástico, os estudiosos da agronomia, da botânica, enfim, tantas áreas, e áreas sobretudo da cultura também. Ou seja, é bom lembrar que foi graças a essa batata que hoje existe uma Europa, porque levada para a Europa saciou a fome dos europeus, não foi embaixador? Efetivamente, professor, foi assim mesmo. Esse é um presente do Peru para o mundo. Aí, na luta contra a fome da cultura indígena. E como que a gente podia aproximar? Porque às vezes, infelizmente, embaixador, às vezes podemos ser chamados de vizinhos distantes. Ou seja, como fazer um país que tem tantas fronteiras com o Brasil para uma aproximação cultural, enfim, e também incentivar mais os acordos na área acadêmica. Fale um pouquinho das universidades, talvez, peruanas, que são também entre as universidades mais antigas do continente. Salve engano meu, a segunda mais antiga, não é verdade, embaixador? Não, realmente. A Universidade de São Marcos é a mais antiga do continente. Sim, é a mais antiga do continente. É uma universidade que foi fundada, se não me equivoco, no 1600, mais ou menos. 1600. Ou seja, é esse detalhe também que nós precisamos saber, essa tradição peruana. Ou seja, a sua primeira universidade fundada em 1600. Quer dizer, isso daí equipara também quase que o período de fundação das mais antigas europeias, não é? Isso é verdade. Isso é verdade, professor. E eu acho que essa é uma das minhas tarefas principais. Eu conto com a ajuda de amigos como você. Um dos problemas que temos na relação entre Brasil e Peru é que até há muito poucos anos, vocês olhavam para o Atlântico, nós olhamos para o Pacífico. Recém agora, nos últimos tempos, estamos olhando um para os outros e fazendo um encontro no coração da América do Sul, que é a Amazônia. Mas isso ainda precisa de muito trabalho. E eu acho que a difusão acadêmica, o conhecimento mútuo é fundamental. Então, isso é um dos temas que tem que ser prioridade na relação bilateral. Isso. E o Peru tem uma coisa também para ensinar. Ou seja, é um país que tem uma população indígena extraordinariamente grande e uma convivência pacífica. Os índios no Peru, enfim, estão nos mais altos postos da vida política nacional. O senhor pode falar dessa integração, embaixador? Esse aspecto étnico? Essa convivência pacífica? Enfim, como é a situação do indígena hoje no Peru? Bom, uma coisa que é muito interessante, que pode ser até uma paradoxa. Você disse paradoxo. Paradoxo. Que é a seguinte, você em Peru já não fala desse assunto, porque já não é mais um problema. Nós temos uma integração absolutamente total. No Peru você não tem nenhuma exclusão de alguém pela corda a pé ou pela origem étnico. Agora somos todos peruanos iguais. O Peru é uma mistura total de raças. E qualquer um pode alcançar qualquer puesto dependendo somente de sua capacidade pessoal. E o Peru também, o país tem o maior número de imigrantes chineses no continente. Estão também no Peru. Mais de um milhão, salvo engano. É, mais de um milhão. E, aliás, a comida peruana, a comida peruana chinesa é maravilhosa. Então, essa aí é a cooperação chino-peruana na culinária. Deve sair uma extraordinária, enfim, culinária de grandes virtudes. Embaixador, e sobre as relações do Peru com a sua vizinhança? Nós sabemos que existe um espinho histórico. Nós conhecemos a Guerra do Pacífico. Enfim, a Bolívia se transformou a partir disso num país sem acesso ao mar. E qualquer entendimento da Bolívia com o Chile para resolver tem que ter o consentimento do Peru. Como está essa situação? Existe luz no final do túnel, embaixador? Ah, definitivamente. Hoje, a relação que nós temos com nossos vecinos é muito boa em termos gerais. Noutras épocas, quando ainda não tínhamos resolvido problemas da fronteira, tínhamos alguns problemas, diria eu. Mas hoje, as relações são excelentes. Você falou do Chile. Chile é o primeiro inversionista sud-americano no Peru. Então, isso é uma prova muito clara de que as relações são muito boas. Temos uma questão pendente com o Chile, que é a questão da delimitação marítima. Mas isso está agora nas mãos da Corte Internacional da AIA. Então, nós achamos que essa é a melhor maneira de resolver o assunto, é a maneira moderna de resolver o assunto. Então, estamos simplesmente aguardando a decisão da Corte. Da Corte Internacional em AIA, não é? Exato. E isso não tem por que afetar as relações bilaterais, que são perfeitamente normais. Certo, certo. E, baixador, outra coisa sobre a organização. O Peru é um país, ao mesmo tempo, andino e amazônico. Então, talvez para que o leitor, o nosso ouvinte, tenha uma ideia da importância estratégica do Peru, com o país, ao mesmo tempo, andino e um país amazônico, quais são os projetos mais específicos do Peru para dinamizar a cooperação amazônica? Bom, nós somos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E temos uma participação muito ativa. Agora, em outubro, o Peru vai ser o país coordenador dos países membros aqui em Brasília. Isso nos obriga a ter uma participação muito mais ativa ainda. Mas, em específico, nós estamos colaborando muito com o Brasil em projetos ambientais. Isso é uma área que é fundamental para a preservação da Amazônia. Outra área em que estamos colaborando muito bem com o Brasil é a área do sistema que vocês têm chamado de SIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Estamos fazendo um trabalho para integrar o Peru ao sistema brasileiro e para compartilhar a data que eu tenho nos radares. E vigilância de fronteira também. E vigilância de fronteira. Isso tem múltiplas possibilidades. Eu tenho que dizer que a colaboração, especificamente com o SINCIPAM, é excelente. Nós estamos muito contentes com isso. E agora estamos desenvolvendo também na área da Amazônia uma cooperação no sistema SIVAM, no sistema de vigilância da Amazônia. Então, temos realmente projetos importantes conjuntos. Dentro de dez dias, se não me lembro mal, temos uma reunião da Comissão de Cooperação Fronteriça, que está dirigida pelas duas chancelarias, para olhar outras áreas de cooperação entre os dois países. Então, um outro assunto que o embaixador aborda, a cooperação tecnológica, o SIPAM e a vigilância conjunta das nossas fronteiras. Embaixador, muitíssimo obrigado por sua brilhante exposição. E gostaríamos, então, de pedir ao senhor aí uma palavrinha final que o senhor possa endereçar ao nosso telespectador. Enfim, e aí na nossa torcida para que a nossa América Latina seja cada vez mais una e fraterna. Muito bem. Eu tenho que dizer, finalmente, que o Peru é um país que tem uma profunda fé na América Latina. Nós somos latino-americanos de coração. E, em particular, nós somos muito amigos do Brasil. Nós, peruanos, pensamos que o Brasil é o país mais amigo do Peru. E isso está provado em muitas encuestas, em muitas pesquisas que hemos feito em Peru, onde, consistentemente, os peruanos comunes pensam que o Brasil é o país mais amigo. Então, eu tenho um mandato, não só do governo do Peru, mas do povo do Peru, de estreitar mais ainda as relações entre os dois países. Vocês têm um compromisso pessoal para fazer isso. Que bom, embaixador, ouvir isso, que os brasileiros somos muito estimados e queridos no Peru. Saiba, o senhor, também, que o reverso é verdade. O Peru também está no nosso coração. Muito obrigado, embaixador. Obrigado também. Obrigado. Prazer. Obrigado. 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 Obrigado.